O SimComércio, Sindicato do Comércio Varejista e Atacadista de Teixeira de Freitas, sugeriu na última sexta-feira que os comerciantes fechassem as lojas às 5 da tarde. O motivo foi a greve dos policiais militares, que deixou a população apreensiva. Estamos em período de matrícula escolar e eu já tive alguns clientes aqui reclamando que a gente estava baixando as portas, que vai precisar da foto 3x4 e a gente não pode atendê-lo. Então é prejuízo para mim, prejuízo para o meu cliente também, que vai estar precisando dessa foto e não vai ter, né? Nós estamos nos sentindo recuados, né? Sem poder trabalhar, presos, porque os bandidos estão aí, né? Assaltando, roubando as lojas e a gente sem poder trabalhar. Nós já estamos vivendo uma intranquilidade violenta. Agora com a paralisação da polícia, nós nem sabemos o que pode acontecer. Então nós temos que ficar atentos, de olhos abertos, prestar bastante atenção nas pessoas que chegam, o que você conversa, porque a insegurança no país já é geral. Ainda com a greve das polícias, nós estamos, assim, de mãos e pés amarrados. No sábado, a imagem era bem diferente. Nada de lojas fechadas. Pelo contrário, o comércio estava cheio e funcionando normalmente. Desde a última sexta-feira, quando começou a greve de policiais militares em Teixeira de Freitas, foram registradas 12 ocorrências. Dessas 12, 4 homicídios, uma tentativa de homicídio, um roubo a transporte coletivo, um roubo a carga, um roubo a motocicleta, 3 roubos a pessoas, um roubo a residência e outros pequenos delitos que não foram registrados. O tenente-coronel Sérgio Barros, comandante do 13º Batalhão de Polícia Militar de Teixeira de Freitas, nos disse que não houve nenhuma ação de bandidos motivada pela greve. A Companhia Independente de Policiamento Especial, a CIP Mata Atlântica Antiga Caema, fez rondas pela cidade para garantir a segurança da população.